Em 44, processo 48.500, 39.48.203.35, pedido de anuência para gestão compartilhada de controle da companhia de eletricidade do Amapá entre o estado do Amapá e as centrais elétricas brasileiras S.A. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Em 21 de cem de 2013, a S.A. encaminhou o anel solicitação de anuência prévia para a assunção de gestão compartilhada do controle da S.A. entre o estado do Amapá e a Eletrobras. Mediante acordo de acionistas. Em 1 de cem de 2013, a S.A. verificou a adimplência soterial da S.A. no sistema de informação da ANEL, sendo constatados os seguintes inadimplências. Aí tem lá, 359 mil reais. Credor é o Ministério da Minas e Energia. Inadimplência com P&D. Com a Eletronorte. 1 bilhão e 357 milhões. Acho que só se pegaram demora, porque deve ter encargo setorial, deve ter outra... Em 9 de setembro, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Procuradoria. A matéria é do âmbito da competência da ANEL. Então, a diretoria tem a discricionalidade para decidir consoante a instrução do processo. Em 6 de setembro de 1999, a portaria MME 240, prorrogou pelo prazo de 20 anos, contados a partir de 8 de setembro de 1995, a concessão de que é titular a S.A., sendo que as prorrogações estavam condicionadas à assinatura do respectivo contrato de concessão com a ANEL, o que ainda não foi efetuado. Em caso análogo, a atual pedido da S.A. é o posicionamento jurídico da Procuradoria-Geral, consubstanciado pelos processos aí de Estado, pelos pareceres, né? E que parou a S.A. que também não assinou o contrato de concessão, comparou tal como a S.A. é uma concessionária. Aí está a posição da Procuradoria que transcreveu no voto. Da mesma forma, no dia 5 de setembro de 2007, a diretoria da ANEL recomendou ao MME que fosse declarada a caducidade da concessão da S.A. por uma série de razões, tendo em vista que, dentre outros problemas, o concessionário apresentava patrimônio líquido negativo em função do sucessivo prejuízo no montante duas vezes maior que sua receita operacional líquida, sistemática e inadimplência com fornecedores, principalmente pagamento pela aquisição de energia elétrica e eletronorte, perda de energia que assumiu o patamar insustentável da ordem de 37% nos últimos anos e naquela época, expressivas dívidas não liquidadas relativas a atributos e contribuições sociais no valor também na época de R$ 203 milhões e o quadro de insolvência, situação em que as dívidas excedem a importância dos bens do devedor. Até onde se tem notícia, não se percebeu qualquer melhoria na situação da S.A. no período mais recente. Aí está a composição societária da S.A. Pedido de anuência, visa aprovar a assunção da gestão compartilhada da S.A. entre o Governo, o Estado, o MAPA e a Eletrobras, mediante a celebração de acordo de acionistas, no qual será franqueado às partes o direito de eleger quadros para a administração e o Conselho Fiscal da S.A. Em 12 de 11 de 2012, foi assinado o Protocolo de Intenções das duas partes envolvidas, tendo a S.A. como interviniente anuente, com o objetivo de estabelecer condições e premissas para eventual parceria entre a Eletrobras e o Governo do Estado, o MAPA, visando a recuperação técnica, econômica e financeira da S.A. e como para a adoção de um modelo de gestão adequado. Esse instrumento encontra-se resolvido de pleno direito. Os documentos encaminhados foram analisados, segundo a S.A. F.F., estão em conformidade com a documentação exigida no que trata dos requisitos jurídicos, compromissos de manutenção da capacidade técnica, econômica e financeira e de regularidade fiscal. A S.A. ainda informou que o Governo do Estado da MAPA obteve com a Caixa Econômica, no dia 28 de 12 de 2012, um financiamento de R$ 1,4 bilhão que será aportado na S.A. para a quitação das dívidas contraídas. A Eletrobras figura como interveniente nesse contrato de financiamento. A C.A. obviamente não apresenta regularidade para com as obrigações industriais, comprovada mediante pesquisa da S.A. F.F. e o sistema de implemento. Entretanto, a pendência financeira principal é com a Eletronorte, que é controlada pela própria Eletrobras, que está assinando o acordo para fazer a gestão compartilhada. Quanto aos efeitos da decisão anterior da ANEL, que recomendou ao MMA a declaração de caducidade da C.A., é importante deixar claro que tal decisão não está sendo revista. Pelo que se pode deduzir da condução do acordo de acionistas, o MMA pode ter vislumbrado um caminho que pode ser mais indicado do que o apresentado pela ANEL em 2007. Como as pretensões vão na direção de resolver os graves problemas da S.A., para nós não resta outra alternativa senão a aprovação do pleito, mas sem prejuízo da nossa recomendação anterior. Diante do exposto que é congresso do processo, voto por aprovar a gestão compartilhada da S.A. da forma recomendada pela S.A. F.F. no meio de nota técnica 258. Voto ainda por estabelecer que a transferência de controle, hora autorizada, deverá ser implementada e formalizada. Transferência de controle? É, compartilhamento. Ah, compartilhamento. Em até 120 dias e a cópia é autenticada de acordo com o senhor Neste Caminhado, a ANEL no prazo de 30 dias é contada a data das suas efetivas ações sobre pena de caducidade da anuência concedida. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu aprovar a gestão compartilhada da S.A. na forma recomendada pela S.A. F.F. e decidiu ainda por estabelecer que a transferência do controle, hora autorizado, deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias e a cópia é autenticada do acordo de acionista encaminhado a ANEL no prazo de 30 dias contados da data de sua efetivação sobre pena de caducidade da anuência concedida. Próximo item.